Fala galera, tudo bem? Beleza? Boa tarde pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, muito prazer, eu sou a Priscila. Muito prazer, meu nome é Marcel. Hoje, segundo ou, iniciando a semana aí, dia 26 de agosto de 2024. Que frio, gente! Eu acho que nem tá, né? Porque até de touca eu já tô. Eu também, ó, já tô de blusa também. Agora já o finalzinho de tarde, né? 10 pra 5 da tarde dessa segunda-feira. E quanto tá marcando no termômetro aí do aplicativo, do celular? Segundo os nossos aplicativos, que estão iguais, 17 graus com sensação térmica de 17. Mas de verdade, gente, eu acho que tá mais frio que isso. Gente, ontem, por volta, acho que era uma hora, duas horas da madrugada. Eu acordei, dei uma olhada, tava com uma sensação térmica de 11 graus. Hoje, eu acho que fez mais frio que ontem, domingo, viu? Ainda bem que eu já tava dormindo nesse horário e não senti, porque eu já tava quentinha. Gente, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que já começou a construção. A construção não, né? A montagem. A montagem da roda gigante, a maior roda gigante aqui do litoral norte, que vai estar, que vai ser aqui em Ubatuba. Vamos dar uma olhada se já começou. A gente tá passando por aqui, né? Vamos dar uma olhada, vamos dar esse confere aí. Gente, tá atrás da gente aqui, ó. É a pista de skate. Se estão vendo o tempo, vou mostrar pra vocês. Fim de comprar imóveis aqui em Ubatuba. MAPRE, corretores de imóveis 12991944851. Deixa seu like, muito importante. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ó, gente, como é que tá o tempo? Hoje, pelo menos aqui mais próximo da região central, não choveu. Mas ontem, na parte da tarde, já choveu, viu? Ali na frente é a pista de skate aqui de Ubatuba. Estamos no centro da cidade de Ubatuba, né? Logo ali na frente, já a filhinha de artesanato. E aqui, atrás de mim, aqui, já o pequeno aeroporto aqui, o aeroporto Gastão Madeira. O único, né, aeroporto aqui do litoral norte paulista. E, gente, ó, vocês estão vendo o tempo todo nublado. Só que em alguns períodos da parte da tarde, eu acredito que em algumas localizações também, acho que abriu o sol, viu? Pelo menos um pouquinho. É, mas Ubatuba, vocês sabem, é muito grande de extensão, né? De ponta a ponta dá 100km. Então, alguns pontos podem ter saído um pouquinho só, outros pontos não. Talvez até em alguns pontos pode até ter chovido um pouquinho, não é verdade? É, e segundo a previsão, hoje era de chuva ainda, né? Então, não sei não se mais tarde nem chove, hein? Ó, o pessoal aqui, eles fizeram uma, deram uma recapiada aqui na pista de skate. Mas, pelo que eu sei aqui, foi os próprios usuários, as pessoas que usam aqui a pista de skate, que fizeram aí essa melhoria. Esses tempos eu passei, sempre estou passando por aqui, né? E eu vi um pessoal aqui, até procurei me informar melhor, mas parece que foi o próprio pessoal que utiliza aqui a pista, que trabalhou aqui, fazendo uma pequena reforma aí, aqui na pista. Aqui é um local gostoso para você vir, principalmente à noite, trazer sua família, né? É, para dar uma volta aqui. Tem um espaço legal, pessoal. Criançada anda de patins, de bike, a ferinha de artesanato está aqui do lado. Rua Guarani está atrás da gente. Aqui é cheio de restaurante, pizzaria, essa área aqui de Ubatuba, né? É, e hoje é esse dia cinzento, mas a gente vai mostrar para vocês que mesmo o dia cinzento assim está lindo. Com esse friozinho. Ubatuba é sempre lindo e tudo, ó. Com vista para o mar, né, meu amor? É isso mesmo. Tem uma vista linda daqui, né? Aqui é a Praia do Cruzeiro ou Praia do Iperuígue. Essa parte aqui, gente, ela anda ficando com bandeira verde. A CETESB tem deixado com bandeira verde aqui, tá? Aí a CETESB, eu não vou falar nada, mas a CETESB tem deixado sim uma bandeira verde. A única coisa que eu posso falar para vocês aqui, com respeito a isso, é que as águas parecem que estão um pouco mais claras mesmo. É, mas, ó, deixem aí nos comentários quem é que tem coragem de tomar banho de mar aqui, gente. Eu, particularmente, mesmo com bandeira verde, nessa Bahia eu não tenho. Já deixa aí nos comentários. Para quem conhece, né, sabe que é sempre impróprio aqui, mas últimos dias aí, as últimas semanas, tem ficado própria para banho, segundo a CETESB. E tem uma vista maravilhosa, né? Ali ao fundo já é o Itaguá. O Itaguá não, Itaguá, vermelhinho, bandeira sempre impróprio para banho. E, ó, tem algumas regiões, eu acho que para o Tenório, Praia Grande, Toninhas, e algumas regiões sul, deve estar até com um pouquinho de sol no momento. Essa parte aqui tem ciclovia, né? Tem muita ciclovia aqui em Ubatuba, né? Tudo proporciona uma melhor qualidade de vida, né? Uma prática de esporte também. Ali na frente, vocês podem ver, ó, tem até um menininho ali tentando fazer uma cesta ali, quase, que ele fez. Ferim de artesanato já ali, Parquinho Trombini lá. E aqui é onde passa exatamente nessa linha vermelha, né, amor? Que passa o quê aqui? O Trópico de Capricórnio e, aliás, os primeiros raios do verão chegam exatamente aqui, hein, pessoal? Agora, com esse frio, a gente está até querendo que o verão chegue logo, né? Agora, vamos lá dar um confere ali na montagem da maior roda gigante aqui, que vai ser aqui em Ubatuba, a maior roda gigante do litoral norte paulista. Rua Guarani já é ali na frente. Aqui do lado do aeroporto também, ó, para você que vai vir para Ubatuba, vai querer alugar um carro, tem a Localiza também. E, ó, vocês já estão até vendo ali, ó. É, parece que começou mesmo. Vamos lá chegar lá, ver se a gente consegue ver alguma coisa da montagem aí. Para quem não sabe, pode estar se perguntando, aonde vai ser essa roda gigante aí? Onde será que vai ser? Vai ser no Ubatuba Mall, gente. Aqui do centro da cidade de Ubatuba. Vou mostrar para vocês como é que está. Ó, galera, ali já é o Ubatuba Mall, inclusive a Pizza Hut. A gente gosta muito, viu? Para falar a verdade. E bem do lado aqui, ó, já estão as cabines, né, amor? Exatamente. E para quem não sabe, vai ser a maior roda gigante do litoral de São Paulo. Aliás, vou mandar um beijo para a Janaína Maziesk, que sempre pergunta para a gente dessa roda gigante. Ô, Jana, começou o dia 2 de agosto a fazer a montagem. As cabines, gente, vai ser cabines climatizadas, tá? São 22 cabines no total. E a altura, 38 metros. Vai ficar bem legal, hein? Agora eu não sei exatamente o local. Não sei. Ó, acho que deve ser ali, né? Vamos chegar um pouco mais ali na frente. Vamos ver se dá para a gente ver alguma coisa. Com certeza vai ser a roda gigante de melhor vista da cidade, hein? Ah, sem dúvida, né? Aqui a gente não consegue ver o mar daqui pelas casas, né? Mas lá em cima, com certeza vai dar. E acho que vai ser ali, né? Com certeza, ó. Já tem uma pequena estrutura ali já. E o pessoal já, com certeza, já trabalhando aí para a montagem. É a roda gigante. Hã? É a roda gigante. Aí, ó. Já ficou sabendo. É isso mesmo. E o pessoal, com certeza, já trabalhando aí. Começou dia 2, né? Na montagem do que vai ser a maior roda gigante daqui do Litoral Norte. Aliás, sinceramente, eu não sei se no Litoral Norte, eu particularmente, eu não tenho conhecimento que tenha uma outra roda gigante aqui no Litoral Norte. Eu não lembro. Ah, sim. Tem lá no parquinho, né? Ah, no Parquinho de Caraguá. No Parquinho Trombini aqui também. Mas específico, só uma roda gigante, assim, que chama muito a atenção. Com cabines climatizadas e tudo mais, vai ser novidade. E com certeza, a gente vai mostrar para vocês. Já falei para o Marcel, quero vir na inauguração, hein? Bem do lado da Pizza Hut. Bem do ladinho da Pizza Hut. As cabines já estão ali. E aqui está tudo com os tapumes, né? E o pessoal trabalhando aí. Será que dá para a gente ver alguma coisa? Deixa eu ver se alcanço. Não sei se deu para ver, mas a intenção foi boa. É, está tudo fechadinho aqui para ser surpresa. Uma excelente opção para vocês curtirem aí, né? E olha só, a roda gigante vai ficar muito bem posicionada aqui, hein? É, vai ficar top. E agora, quando estiver tudo pronto, né? Aí já vai ter mais um ponto turístico em Ubatuba, a maior roda gigante de todo o litoral norte paulista, hein? Ó, galera, a gente entrou um pouquinho aqui, ó. Já dá para ver um pouquinho mais, é o pessoal trabalhando na estrutura, né? E aqui também, ó lá, ó. O Ubatuba Mall está montando a maior roda gigante do litoral de São Paulo. Com 38 metros de altura, 22 cabines climatizadas. Promete proporcionar uma das vistas mais bonitas de Ubatuba. Olha que legal. E aí tem, né? Todo um... Ó, você sabia? Curiosidade, ó. Curiosidade da roda gigante. Você sabia? A roda gigante foi inspirada na Torre Eiffel, que encantou o mundo. Mas tinha um problema. A capacidade limitada de elevar pessoas ao topo. Olha que legal. Eu não sabia dessa informação. E, ó, eu ainda falei errado. Eu falei que era a maior do litoral norte paulista. Não é. É a maior do litoral de São Paulo. Tá vendo? E, ó, continuando aí, ó. Em respeito a isso, que a gente estava falando da Torre Eiffel, da história aí da roda gigante. É... Em resposta a isso, na Feira Mundial de Chicago, em 1893, foi apresentada a primeira roda gigante criada por George Ferris. Eu acho que é isso. Daí o nome em inglês, Ferris Well, eu acho também que é isso. Ela permitia que muito mais pessoas apreciassem vistas incríveis. E aí foi a roda gigante. E o pessoal trabalhando, vamos aguardar, né? Vamos aguardar dentro de mais alguns meses aí, eu acho. Ou semanas, não sei, né? Vamos tirar as informações aí. A gente vai poder andar, né? Exatamente. E vocês vão com a gente. Quem não puder estar aqui ao vivo, vai com o Paraíso do Litoral. Né? Um pouquinho aí do Ubatuba Mall pra vocês. Bastante opção aqui, né? Tanto de comida, tem uma praça de alimentação também, tem lojas também. E tem uma unidade também do pão de açúcar. Bem legal, bem gostoso aqui. Vale muito a pena. Se você não conhece ainda aqui o Ubatuba Mall, fica aqui no centro da cidade de Ubatuba. Finalzinho da Rua Guarani, sentido a pista de skate. Vale muito a pena, viu gente? É bem legal, um clima bem agradável, bastante opção. As lojinhas ficam ali também, então vale muito a pena pra você. Tem até um projeto Tamar, né? Projeto Tamar também se faz presente aqui, ó. Sempre fica aqui essas réplicas, né? De tartaruga, né? Aqui o mapa aqui do Ubatuba Mall. E a parte aqui do projeto Tamar, bem legal. O pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Pessoal que faz um trabalho maravilhoso. E expõe aí algumas réplicas de tartarugas aqui no Ubatuba Mall. Muito bonito. Criançada, principalmente, que gosta bastante, né? E essas réplicas, gente, é bom que já vai educando as crianças, né? Sobre a questão ambiental aí dos animais marinhos, né? Muito legal. Tem aqui, ó. Tartaruga de couro. Conhecia? A grande, hein? E as demais também. Muito legal, viu gente? Vale a pena. E aí, será que vai rolar um cinema aqui também no Ubatuba Mall mais pra frente? É o que tá faltando em Ubatuba agora, né? Um cinema e uma churrascaria, né? Ah, é. Uma churrascaria seria bom também, hein? E é isso, galera. Esse foi o conteúdo de hoje, desta segunda-feira, pra vocês. Desejo a vocês uma excelente semana, viu? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje, cinzento e frio. Mas é isso. Excelente semana de bênçãos a todos vocês. Gratidão, meu Deus. Gratidão a todos. E até mais. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau, tchau.